Vamos observar aqui os números da Profarma, distribuidora produtos farmacêuticos, referência a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui, base anual 3T23 para o 3T24. A receita subiu 13,3% de 2.297.000 para 2.604.000. O lucro bruto cresceu 17,1%, o lucro operacional subiu 20,5% e o lucro do período 52,4% a mais de 32.161 para 49.000. Muito bom aí. Margem bruta cresceu 0,49pp de 14,70% para 15,19%, a margem operacional ganhou 0,22pp e a margem líquida passou de 1,40% para 1,88%, ganha de 0,48pp. Tudo certo aqui. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita ganhou 14,1%, de 2.282.000 para 2.604.000. O lucro bruto cresceu 2,4%, o lucro operacional 15,1% a mais e o lucro do período ganhou 73,2%, de 28.304 para 49.000. Margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 1,74pp, margem operacional ganhou 0,03pp e a margem líquida subiu 0,64pp de 1,24% para 1,88%. Tudo certo aqui também, apenas olha aí na margem bruta, olha nos custos. Vamos ver aqui alguns detalhes da RE resumida do 3T23 para o 3T24. A receita subiu 13,3% e os custos aumentaram também, 12,7% a mais. Como isso fechou o resultado, o lucro bruto 17,1%, apesar de maiores custos aí, com ganho aí na receita. O lucro bruto passou de 337.788 para 395.649. As despesas receitas operacionais aumentaram 16,1%, como isso fechou o resultado lucro operacional 20,5% maior, de 82.000 para 98.840. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui, um pouquinho elevado na minha opinião em relação aqui ao resultado operacional, elas reduziram 6,1% de menos 45.876 para menos 43.000. Com isso tudo aí, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 54,1% maior de 36.176 para 55.755. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o lucro 52,8% maior de 34.222 para 52.279, atribuído aos sócios de 32.161 para 49.000, ganho de 52,4%. Tudo certo aí. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Os números estão aí positivos, mas vamos ver aqui indicadores também. Lugro por ação, últimos 12 meses, 87 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 6,95. E o PL está ok aqui, 8,01, abaixo de 10 aí, entre 5 e 10, tudo certo com o PL. O PSR está bem baixinho aqui, hein? 0,09, apesar de bem baixinho, é sempre importante observar aí a média histórica, indicadores das empresas, porque não podemos esperar que um PSR aí baixo queira dizer que a empresa pode chegar lá a PSR acima de 1, acima de 2, né? Olho nas margens também aqui o PSR em relação às vendas, a receita da empresa, o valor da ação, mas sempre olho nas margens também, né? Margem aqui 1,40%, 1,88%, aqui 2T24, 1,24%, porque às vezes a empresa é o segmento, né? Sempre importante olhar com o segmento. Algumas empresas têm realmente aí margens mais baixas e PSR mais baixo também. E o PVP, 0,64, estamos pagando aqui R$ 6,95 por uma ação que vale R$ 10,82, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então a ação está com desconto de 35,7% em relação ao valor patrimonial por ação. Mas olho aqui no PL, olho nas margens, olho na receita e no lucro, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido está em 8%. O retorno é mais interessante, em torno de 15%, acima de 15%. Valor de mercado, R$ 860.500. Dividendos, últimos 12 meses, 5,6%. Alavancagem, observando aqui uma dívida líquida de R$ 512.000. E um resultado operacional, últimos 12 meses, R$ 303.279. está em 1,7 vezes aqui, não está muito elevado, mas olha aqui então, né? Resultado financeiro aí, despesas financeiras em relação ao lucro operacional, hein? E pelo patrimônio líquido, está em 38,2%, considerando dívida líquida de R$ 512.000. com o patrimônio líquido de R$ 1.339.000. Vamos ver aqui, no comecinho do ano, a ação lá em R$ 5,32. Subiu bastante, hein? 34% agora em 2000. E 24%, observando aqui nos últimos 12 meses, ela vem acumulando alta de 81%, hein? Saiu de R$ 3,95 aqui lá em novembro, um ano antes. Agora está aqui em R$ 7,15, hein? Avançou bastante, a questão agora é ver se tem mais espaço aí para crescer, né? 2024 aqui realmente, ela saltou, hein? Vamos ver aqui mais alguns números. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 3,9% de R$ 2.297.000 para R$ 2.207.000. E o lucro reduziu 11,6% de R$ 32.161.000 para R$ 28.415.000, imagem aqui R$ 1,4 para 1,3%. E aqui do 4T23 para o 1T24, a receita ganhou 2% e o lucro reduziu aqui 94% para R$ 1.703.000, imagem aqui R$ 0,1%. No 2T24, a receita subiu 1,4% para R$ 2.282.000, e o lucro aqui recuperou R$ 28.304, margem 1,2%. Aqui a receita subindo bastante no 3T24, conforme já observamos. Vamos ver aqui, acumulado 9 meses R$ 2.024 contra os 9 meses R$ 2.023, janeiro a 30 de setembro, a receita subiu 10,6% de R$ 6.454.000 para R$ 7.137.000, e o lucro subiu 88,2% de R$ 41.982 para R$ 79.000, imagem aqui R$ 0,7%. Vamos ver aqui, acumulado, últimos 12 meses, comparando com o ano fechado e completo 2023, a receita vem acumulando alta de 7,9% de R$ 8.661.000 para R$ 9.344.000, e o lucro de R$ 70.397 para R$ 107.44.000. Então, observamos aí, recuperação de margem aqui também, estava lá em 1%, passou para 0,8%, agora aqui em 1,1% novamente. Então aí, está em alta receita, muito bom, o lucro aí está subindo, e as ações acompanhando aí os resultados, né? Então, aí para continuar subindo ou se mantendo aí estáveis, onde as ações estão no momento, é importante, obviamente, continuar entregando aí bons resultados, entregando receita, entregando lucro para manter os indicadores aí numa faixa saudável, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.